Aí é o ritmo de putaria, caralho, haha Aquilo é 17, o bagulho tem que ser assim, ó Que isso, moreninha? Tá louca de bala, tá descendo até o chão? Tá louca de bala, tá descendo até o chão? Tacando o bundão Faz a posição, sabe? Tacando o bundão Que isso, moreninha? Tacando o bundão Faz a posição, sabe? Tacando o bundão Eita novinha, tu dançando é um esculacho Eita novinha, tu dançando é um esculacho Vem cá, vai embaixo 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 Homem que é homem, não se bate numa dama Mulher de verdade, gosta de apanhar na cama Ai, gostoso Gosta de apanhar na cama Ai, tu sai Gosta de apanhar na cama Ai, gostoso Gosta de apanhar na cama Ai, tu sai Gosta de apanhar na cama De ter poling de novo De ter poling de novo Ai, cê gosta, né? Ai, cê gosta, né? Ai, ritmo de putaria, caralho Aquilo é 17, o bagulho tem que ser assim Que isso, moreninha? Tá louca de bala Tá descendo até o chão? Tá louca de bala Tá descendo até o chão? Tacando o bundão Faz a posição, sabe? Tacando o bundão Que isso, moreninha? Hão, hão Taca no bundão Faz a posição, sabe? Hão, hão Tá descendo até o chão? Hão, hão Taca no bundão Faz a posição, sabe? Hão, hão Taca no bundão Eita novinha Tu dança dá o uísque lá Eita novinha Tu dança dá o uísque lá Cê, ou vem cá, vai embaixo Ai, ai Ou vem cá, vai embaixo Ai, ai Homem que é homem não se bate numa dama Mulher de verdade gosta de apanhar na cama Ai gostoso 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 Gosta de apanhar na cama DJ Paulinho de novo Ai cê gosta né Ai cê gosta né